Cuduro na área As mãos pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança com o duro As mãos pra cima, cintura solta, dá meia volta, dança com o duro Mas canse agora, começou a festa, mexe a cabeça, dança com o duro Mas canse agora, começou a festa, mexe a cabeça, dança com o duro Você pode tomar essa força Que entra nas suas peças Fica quente, fica no agente, fica no escuro Estendei lá, balança que eu não refuro A morena vem do meu lado Ninguém vai ficar parado Na dança do rosto Oi, 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 oi É pra acabar com tudo Vamos dançar com tudo Oi, 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 oi Seja morena ou morena Vem balançar com tudo Oi, 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 oi Vem pra quebrar com tudo Vamos dançar com tudo Oi, 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 oi Seja morena ou morena Vamos dançar, vem As mãos pra cima Cintura solta Na meia volta Dança com tudo As mãos pra cima Cintura solta Na meia volta Dança com tudo Mostra-se agora Começou a festa Começou a festa Começou a festa Mexe a cabeça Do saco duro Mas pense agora Começou a festa Mexe a cabeça Do saco duro Que pode tomar essa força Que entra nas suas mãos Fica aí Cintura solta A gente Cintura solta Se acendeia Balança que é uma loucura Correndo Vem do meu lado Ninguém vai ficar parado Na dança do rumo Oi, 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 oi Vem balançar Vem agitar Oi, 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 oi Seja morena ou morena Vamos dançar Vai nos pés com eles Oi, oi, oi Oi, oi, oi Vem aqui abraço Vem dançar Vai Oi, oi, oi Seja morena ou morena Vamos dançar Oi, 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 oi Oi, oi, oi Vem aqui abraço Vamos dançar Vamos dançar Vai Vamos dançar Olha o show E gariu Ooooo 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 Obrigado.